Bom, a gente veio acompanhando essa semana de trabalho, a gente viu que você optou pelo Jussa durante os treinamentos, então ele deve ser o seu titular, o porquê dessa mudança e em relação ao Plinho que a gente não viu no treino de hoje, sim o Marcelinho, algum problema, risco de ele não ir para o jogo? Bom, bom dia, em relação ao Jussa, ele vem demonstrando no dia a dia uma performance muito boa e no jogo que ele teve a oportunidade de iniciar jogando contra o Luverdense ele foi muito bem ele entrou também nessa partida contra a volta redonda um pouco, também me agradou então é mais uma opção mesmo, não que o Serginho não venha correspondendo aquilo que a gente espera mas é mais uma opção mesmo de momento e de merecimento pelo que o Jussa vem apresentando nos treinamentos e nos jogos que ele teve a oportunidade de jogar a questão do Plinho hoje foi mais no sentido de poupá-lo mesmo ele tomou uma pancada lá no jogo contra o Volta Redonda e acabou treinando, não só ele, com vários jogadores mas ao longo da semana ele fez um esforço, treinou hoje como é que ele trabalha mais de ajuste final ali a gente achou por bem, até porque o jogo amanhã vai ser às 4 horas de não correr risco, de deixar ele dar uma recuperada para estar inteiro para o jogo mas a princípio não é problema Bom dia, o adversário Tupi vem de uma sequência negativa de resultados nos últimos jogos sofreu 8 gols e alguns jogadores do time Tupi em entrevista apontaram que uma das principais dificuldades do time tem sido os contra-ataques, tem sofrido muito com isso e esse é um dos principais pontos do Botafogo é mais ou menos por esse caminho, esse jogo com o Tupi? Ah, cada jogo tem a sua história, né então a gente procura sim avaliar aquilo que o adversário tem mais dificuldade tem mais dificuldade de tentar explorar assim como eles também fazem a mesma coisa em relação à nossa equipe agora é claro que cada jogo ele desenha de uma forma diferente de outras partidas vamos tentar sim, é algo que a gente procurou trabalhar mas também criamos outras situações, outras alternativas para a gente tentar sobrepor o Botafogo vem realizando uma boa campanha apesar da gente ter tropeçado aí nessas duas últimas rodadas a gente precisa dessa recuperação assim como o Tupi também iniciou mal depois recuperou e agora vem com uma sequência ruim então tem tudo para ser um jogo bastante movimentado de duas equipes que precisam do resultado Léo, como você mesmo disse hoje vocês fizeram um trabalho de ajuste, final e tal e a gente percebe que você trabalha bastante posicionamento hoje principalmente você parou bastante conversou, pediu, explicou te incomoda alguma coisa no posicionamento em relação ao que você viu nas últimas duas partidas como você disse, houve tropeços vai ter alguma coisa de diferente do que a gente vem acompanhando mas assim mesmo do anterior te incomodou alguma coisa no posicionamento? então, o que acontece pela boa campanha que a gente vem fazendo acaba despertando um estudo maior dos adversários em relação à nossa equipe e isso a gente sentiu sim uma certa dificuldade principalmente no último jogo contra o Volta Redonda então a gente procurou ao longo da semana criar algumas movimentações diferentes daquelas habituais que a gente estava fazendo e que de uma certa forma vinha sendo bastante produtivo então a gente procurou trabalhar principalmente nas ações ofensivas algumas trocas de posições para tentar dificultar também a marcação do adversário é meio que uma obrigação profissional fazer isso meio que natural também assim como a gente procura vai chegar nesse momento da competição ninguém tem como esconder nada de ninguém acaba de uma certa forma todo mundo observando os jogos é aquilo que os adversários têm de melhor então a gente procurou sim essa semana trabalhar, criar um fato novo muito em cima dessas movimentações ofensivas e em razão disso que a gente procurou hoje novamente repetir aquilo que a gente trabalhou ao longo da semana Léo, dos 12 gols que o Tupi havia marcado na competição os 6 foram anotados pelo Patrick Carvalho jogador que saiu e foi negociado com o futebol suíço ajuda um pouquinho a enfrentar um time que não vai ter o seu principal goleador já que os outros gols, os outros 6 gols que o Tupi fez ficou bastante dividido lá? é uma perda considerável que o Tupi sofreu a gente acompanha e já sentiu um pouco de dificuldade na última partida mas naturalmente o Eugênio é um treinador bastante experiente e com certeza ele deve ter trabalhado ao longo da semana criado alternativas para suprir essa perda aí do Patrick é claro que toda equipe sente quando você é a mesma coisa a gente aqui, caso venha perder o Felipe Augusto a equipe vai sentir o momento mágico que o jogador vem vivendo e o Patrick também mas a gente independente dessa situação aí vamos encarar o Tupi com o máximo de respeito possível chega nesse momento da competição, todo jogo vai ser muito equilibrado a maioria das partidas eu penso que vai ser muito equilibrado porque vai ter equipe brigando na parte de cima da tabela em termos de classificação e vai ter equipes brigando na parte de baixo esse jogo é muito claro a gente procurando aí buscar as primeiras posições e o Tupi tentando se manter longe da zona do rebaixamento então tem tudo para ser um jogo bastante complicado a gente espera a compreensão do torcedor vamos tentar imprimir um ritmo forte do início ao fim mas sabendo que do outro lado vai ter um adversário que vai tentar dificultar muito a vida do Botafogo por tudo isso que você acabou de falar agora que vem do lado do Tupi para esse confronto e considerando também a campanha do Botafogo que como você disse, os números são óbvios é muito boa, tem nove pontos de vantagem sobre o quinto colocado mesmo assim não deixa o time numa zona de conforto por causa desses dois tropeços o quão importante é buscar essa recuperação em casa mesmo tendo essa boa campanha mesmo vendo que o retrospecto do Botafogo jogando no Santa Cruz é muito bom, perdeu aqui ainda retomada de confiança do grupo é claro que as derrotas não abalou a equipe é algo natural do futebol pelo equilíbrio é claro que a gente não queria que isso acontecesse mas é claro que a gente já espera dar uma resposta rápida até porque vai chegando na reta final da competição e a gente precisa estar com a confiança elevada é claro que a gente respeita a equipe do Tupi mas nós precisamos bastante desse resultado positivo para que, como eu falei com os atletas não tenha dúvida nenhuma de um em relação ao outro não pode ter questionamento nenhum a gente tem que estar sempre com a confiança elevada e a gente espera fazer um bom jogo para alcançar esse resultado positivo na repercussão das derrotas durante a semana vários jogadores deram o seu panorama em relação às derrotas o Tio falou de não se apegar em números negativos o Thiago Cardoso falou em olhar os pontos positivos também do que foi feito mesmo na derrota e ontem o Felipe Augusto falou em se reinventar criar um fato novo porque o time já está sendo muito observado pelos adversários como criar esse fato novo, como se reinventar dentro da competição? Eu penso que a derrota principalmente o futebol brasileiro um equilíbrio muito grande em algum momento acaba acontecendo é claro que a gente fica sempre atento seguindo até a linha do Thiago que o Thiago falou nós temos que tirar lições quando ela acontece o futebol todo dia você tem que estar ali buscando tem que ficar bastante atento não entrar em zona de acomodação com vitória nem ter desespero da derrota mas tirar sim os ensinamentos quando ela acontece então a gente procurou sim avaliar aquilo que a gente poderia ter feito de diferente em relação a essas partidas e procuramos ao longo da semana treinar sim algumas alternativas também nós temos uma jogada muito forte pelas laterais do campo com o Pimenti, com o Felipe Augusto e isso foi muito bem marcado contra a equipe do Volta Redonda e essa semana a gente trabalhou outras alternativas também caso a gente enfrente equipes que venham bloquear esse lado de campo e a gente ter alternativa de jogar por dentro também só a dúvida mesmo quando você me falou da questão do criar alternativas isso está ligado também até à questão de desempenho que o pessoal falou muito da questão de rendimento do Botafogo sempre teve um rendimento muito bom jogando fora de casa principalmente e os próprios jogadores até falaram para a gente que sentiram também um pouquinho dessa queda tem a ver? você quer que grava ou não? pode, pode ser o que acontece é que de uma certa forma a gente ficou mal acostumado ou bem acostumado porque nós conseguimos um número expressivo de pontos jogando fora de casa é difícil demais naturalmente a maioria dos pontos são conquistados dentro de casa o Botafogo desde o Campeonato Paulista vem sempre conseguindo bons resultados longe daqui então quando sofre duas derrotas mesmo jogando fora de casa acabou de uma certa forma assustando mas é meio que natural é claro que a gente trabalha para não perder manter o máximo mas se a gente buscar os últimos jogos do Botafogo buscar os jogos do Botafogo na temporada fora de casa os resultados têm sido muito acima da média do que normalmente acontece eu penso mais ou menos dessa forma do que ao mesmo tempo então quando se eu fabrico todos os lugares do Botafogo se dirigindo Hunter eu soube